Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas. Gente, as comprinhas de hoje são bem aleatórias, bem diversas e eu tô trazendo tudo junto aqui pra vocês porque eu já tô precisando usar e já tem, tá, desde terça, quarta, quinta, sexta, sábado já tem quatro dias que tá parado e eu já tô precisando levar o que é do salão pro salão, o que é daqui eu tô precisando guardar e usar. Bom, então terça-feira eu e meu marido fomos em São Paulo, a minha pretensão era ir na Beauty Fair, mas infelizmente não deu esse ano eu não comprei nenhum congresso, esse ano, gente, tá difícil, tá meio escasso a grana, todo mundo sabe que essa crise veio e veio com tudo então esse ano eu decidi não investir em nenhum congresso e aí ano que vem sim, quem sabe, né, se melhorar, eu pretendo ir pra três congressos mas isso é conversa pra ano que vem. Bom, então fomos em São Paulo e aí eu decidi ir na 25 de março, já tava precisando ir lá faz tempo tinha muitos anos que eu não ia na 25 de março e tá tudo diferente, gente, tá bem diferente de quando eu ia e a loja que eu comprava, que era a XBZ, o foco não é mais maquiagem, não tem tanta maquiagem, não tem tantos pincéis antes eu fazia festa nos pincéis da Macrylan lá na XBZ e eu fui na terça-feira e assim, o foco é mais presente mesmo que é a loja XBZ Presentes, então é uma loja bem variada. Enfim, eu comprei alguns itens de maquiagem já me perdoem que eu não lembro o nome da loja e não veio notinha, né, eles não forneciam notinha fiscal então me perdoem, eu não lembro o nome da loja, mas também não adianta porque não é a melhor loja lá da 25 eu fui, eu tava com bastante pressa porque além da 25 de março a gente ia em outro lugar, né e a minha pretensão era ir na Beauty Fair, mas no finalzinho do dia, assim, pra pegar o último dia da feira pra ver se pegava alguma promoção. Bom, então as comprinhas são bem aleatórias bom, então eu vou começar mostrando o que eu comprei pro salão, tá, tem alguns itens de decoração três itens de decoração e alguns itens de maquiagem. Bom, os itens de decoração são esses quadrinhos aqui eu tava pesquisando pelo Instagram, um Instagram bem legal, que acho que é tudo coisas para foto eu vou deixar o IG aqui, é um Instagram bem legal, mas eu pensei assim, poxa, se eu for comprar no Instagram eu vou ter que pagar frete, esperar, às vezes não chega até aqui em casa, eu tenho que ir na agência do correio buscar e aí eu já tava lá, vi esses aqui, gostei e decidi comprar. Eu tenho uma parede lá no salão que ela é uma parede branca, ela tá sem nada, então eu decidi colocar três quadrinhos quando eu colocar lá no salão, que tá faltando eu fazer o tour pra vocês, mas é por isso mesmo é porque ainda não tá tudo acabadinho ainda, por isso que eu ainda não fiz mas quando eu colocar os quadrinhos eu acho que já vai ter finalizado e aí eu faço o tour lá pra vocês e aí eu comprei esse aqui ó, que tá escrito choose happy, que é escolha, assim, no pé da letra é escolha feliz ou felicidade, que é happy né, então aqui o significado é escolha ser feliz, né e aí tem essa foto de um cacto, ele tem o acabamento em dourado, fundo branco ó, ele, deixa eu ver se fala aqui o tamanho dele, ele é 25 por 35, tá é, deixa eu ver se eu acho os preços, peraí ele custou 19,95, 19 e 25 e eu escolhi esse outro aqui também do mesmo tamanho, tá gente, 25 por 35 com esse mesmo, o fundo branco e com esse mesmo desenho, tá, de natureza, de folhas e tá escrito aqui, espalha amor por onde for é, tá estourando na luz, aí acho que não tá dando pra vocês verem o acabamento desse é todo branco, tá, ele tem o fundinho do mesmo jeito e esse também custou 19,25 e aí gente, por último eu comprei esse aqui, um pouquinho menor pra fazer pra colocar assim, tipo, diferente eu não sei se eu vou colocar esse em cima e os dois embaixo os dois grandes em cima e esse embaixo ou os dois grandes e esse no meio eu ainda vou ver mas do jeito que eu colocar vocês vão ver depois lá no tour, tá então esse aqui também é um cacto esse tamanho aqui é 19 por 29 tem o acabamento dourado, o fundo rosa e tá escrito Deus é a resposta, não importa a pergunta então eu gostei bastante, gostei da mensagem, gostei do fundinho rosa e o contraste, né, que vai ficar dois de fundo branco e um com fundo rosa tem acessórios, eu comprei na loja XBZ, foi a única coisa que eu comprei lá na loja XBZ foi esse espelho, aqui esse espelho de mão, tá achei ele bem bonitinho, ele tava bem baratinho, ó o acabamento dele, a frente porque na hora de fazer o design das minhas clientes ou quando eu faço a micropigmentação eu quero que elas vejam e aí eu só tinha um espelho com um pezinho então tava bem chato e aí eu comprei esse aqui de mão, custou R$7,50 se eu não me engano gente, eu comprei alguns cílios postiços porque mês que vem eu tenho uma noiva pra maquiar uma noiva e mais cinco convidadas dela e aí eu fui nessa lojinha que eu comprei maquiagem que eu não lembro o nome, tá gente, dessa loja Emily, aqui tem uma etiqueta chamada Emily pode ser que seja esse o nome da loja, tá, não sei e aí eu comprei, é uma caixinha assim com cinco pares da Miss Friend, é a B41, tá, ó ela custou R$12,00, deixa eu mostrar aqui os cílios pra vocês são assim os cílios como eu não sei se as clientes elas gostam de cílio mais volumoso e tal eu preferi comprar assim é, vem com uma colinha que eu nunca uso, eu uso outra colinha, tá então espero que vocês estejam conseguindo ver e aí, gente, eu comprei esse aqui pra noiva esse aqui a marca é a Quera Realina Realina, gente, o nome da marca, ó eu comprei esse daqui pra usar na noiva, deixa eu ele é mais cheio porém eu achei o acabamento mais bonito espero que vocês estejam conseguindo ver, gente vocês estão vendo? aí esse aqui custou esse aqui tá dizendo que é um cílio 3D e custou R$6,00, tá a caixinha dele é essa aqui, ó Realina bom, gente, comprei o pó o pó Foto Micro Finish Pounder da Playboy tá todo mundo falando desse pó é um pó translúcido eu comprei na cor 2 porque é a minha cor se eu não gostar pra trabalhar com as minhas clientes eu vou usar em mim e aí eu comprei a minha cor, tá eu acredito que seja um pó que acrescenta cor eu comprei esse pó porque eu vi eu andei vendo umas resenhas aqui no YouTube dele diz que ele é bem fininho e não estoura no flash então eu vou fazer teste se eu gostar eu vou levar pra case de trabalho e ele custou R$12,00 e vem 16 gramas de pó é bastante pó bom, e aí eu comprei uma paletinha da Ruby Rose porque eu não tenho nenhum produto da Ruby Rose gente, acreditem, pasmem, nenhum não usei nenhum produto da Ruby Rose e aí eu tava lá olhando as paletinhas e vi essa daqui que é a paletinha Pocket Kit é a Rosé Nude Palette são 12 cores mais um primer deixa eu abrir essa daqui é a Rosé Nude eu não sei se ela é inspirada em alguma paletinha famosa pode ser que seja, né ó, essa aqui são as cores então esse aqui do meio é o primer e gente, eu achei lindo esse tom aqui esse tom aqui eu achei lindo esse aqui também esse eu gostei muito então eu achei essa paleta bem bonita e eu andei vendo umas resenhas das paletinhas da Ruby Rose e tenho ouvido falar muito bem delas então eu decidi comprar uma pra testar eu vou fazer uma maquiagem em mim vou testar em mim, claro e se eu gostar eu também boto na case de trabalho boto no uso pessoal porque eu sou dessas bom gente, aí eu também comprei alguns pincéis pincéis da Macrylan e comprei um pincel da Belly Angel então vamos lá, vou mostrar pra vocês quais foram os pincéis que eu comprei eu comprei esse pincel aqui da Macrylan da linha Max esse aqui é o A13 é um pincel de detalhe para olhos olha, vamos ver aqui se vocês vão conseguir ver deixa eu tirar, peraí olha, gente, ele é assim, ó e ele é bem legal para fazer detalhe aqui embaixo ou para aplicar uma sombra preta, sabe? para concentrar uma sombra ele é bem denso e tem as cerdas sintéticas comprei também, gente, um pincel de esfumar também da linha Max da Macrylan ó, que é essa linha aqui esse aqui é o A27 da linha Max, ó ele, olhando assim, ele parece um ai, da eu esqueci o a numeração da Dye Makeup se eu não me engano é o 125 da Dye Makeup se eu não me engano, gente ó, porque ele é meio é... ai, como é que eu posso falar, gente? ele não é todo arredondado vocês estão conseguindo ver, ó como ele é? achatadinho, né? ele é achatadinho aqui, ó então eu acredito que é parecido com esse da Dye Makeup eu comprei mais dois de esfumar da linha Max também na Macrylan esses aqui custaram R$7,50 e eu acredito que a proposta desse pincel aqui é o mesmo do... ai, esqueci da numeração do da Dye Makeup vou deixar aqui que eu tenho ele esse aqui é o A36 ó, ele é um pincel de esfumar mais fininho ó ai, gente, gostei, ó as cerdas bem macias ele é aquele pincel ele é aquele pincel de esfumar pra acabamento sabe? ele não é pra fazer o esfumado ele faz o acabamento do esfumado espero que vocês entendam eu tenho só um desse da Dye Makeup e ai, quando eu vi esse da Macrylan eu vi lá na loja eu decidi comprar dois porque eu acredito que essa seja a proposta desse pincel e esse aqui custou R$7,50 eu comprei mais um esse aqui é pra iluminar esfumar e iluminar é um bem grandão também da linha Max da Macrylan ai, gente, eu comprei bastante pincel porque eu tava precisando esse é o A28 e ó, ele é bem macio e ele parece esse outro aqui que eu mostrei da cabecinha branca achatadinha também ele parece com esse só que é maior tá? bem maior e ele serve pra iluminar e pra esfumar também gostei acho que, olha tá bem bacana mesmo viu? esses pincéis, gente essa linha da Macrylan gostei esse também custou R$10 comprei mais um aqui de esfumar da Macrylan também da linha Max também esse daqui é o A35 ele é um pincel médio tá? pra esfumar bem maciozinho ai, que delícia olha só esse aqui ele custou R$8 comprei mais um pincel da Macrylan da linha Max esse aqui tá dizendo que é um pincel oval pra sombra eu não sei se ele é pra esfumar porque geralmente ele vem escrito aqui pra que que é deixa eu ver se ele é de cerdas sintéticas ele parece um dual fiber, gente ele parece um dual fiber de cerdas sintéticas tá aqui que é pra sombra eu acredito que dá pra usar pra iluminar dá pra usar pra fazer contorno no nariz dá pra usar pra esfumar gostei eu comprei pouco gente poucas unidades de cada porque eu não conheço essa linha então eu não sei se eu vou pra que que eu vou usar se pro intuito que eu vou usar se eu tenho outros quantos eu tenho lá no salão esse aqui eu tava precisando de pincéis principalmente de esfumar e ai eu já tenho venho vendo várias resenhas dos pincéis da Macrylan e tão falando muito bem deles eu sempre gostei dos pincéis da Macrylan no geral eu sempre usei mas eles assim tão vindo muito melhores tá então esse aqui é o A11 e ele custou 10 reais comprei mais um aqui esse aqui diz aqui também que é pra contorno esse é pra contorno e pra iluminar também da linha Max tá parecendo um grandão daquele ali ó vocês tão vendo olha gente que maciez olha isso aqui gente é muito macio muito macio essas cerdas esse aqui é o A29 tanto serve pra contorno ó gente aqui contorno e iluminar amei amei devia ter comprado mais um quando eu for lá de novo eu compro mais esse aqui também custou 10 reais pra finalizar de pincel da Macrylan gente eu comprei esse aqui ó pra pentear quando eu faço designer eu uso muito esse tipo de pincel então eu comprei um e tá se dizendo aqui que é pente e escova para cílios e sobrancelhas esse aqui custou 5 reais e eu comprei esse aqui da Belly Angel ele custou 6 reais e diz aqui que é um pincel dual fiber para o côncavo então eu fiquei bem curiosa um pincel dual fiber para o côncavo e aí eu decidi comprar eu não abri lá o pessoal dessa loja é bem chatinha viu gente aí eu decidi comprar o preço tava bom e ó ele é um pincel pra côncavo dual fiber achei ele um pouquinho durinho mas vai pros testes bom gente de maquiagem e de acessórios é isso agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pro Ezio na Armarinhos Fernandes gente aquela loja é um sonho é uma maravilha gente pra comprar de tudo tem de tudo aí eu comprei uma caixa com alguns dinossauros mas eu só achei 4 acho que são 5 ou 6 dinossauros vinha numa caixa bem grande e eles são desse tipo de material aqui ó que é molinho sabe uma borracha molinha e ele desmonta assim e já faz tempo que eu tô querendo comprar uns dinossauros pro Ezio porque ele gosta então os que eu achei foi esse aí tem esse amarelinho aqui esse aqui e esse aqui tá faltando um é são 5 tá faltando um verde também tá e né na caixinha com os dinossauros eu paguei 21,50 eu comprei esse trocinho aqui também de fazer bolhas pra ele que eu ainda não dei pra ele eu vou dar amanhã esse aqui custou 95 centavos comprei também um pandeirinho que eu também pretendo dar amanhã pandeirinho a Fono falou que é muito legal esses brinquedos que estimulam música e sons tá então eu comprei o pandeirinho gente foi bem baratinho se não me engano ele custou 2,95 também gente um caminhãozinho que ele levou pra minha mãe eu levei ele pra minha mãe que eu vou pro salão já deixei ele lá na minha mãe eu comprei pra ele um caminhãozinho esse aqui tinha vários modelos eu comprei esse daqui ele é um monte e desmonte então ele vem com duas chavezinhas que você pode montar e desmontar você não sua criança pode montar e desmontar e esse aqui custou 8,50 e pra finalizar os brinquedos pro Ezio eu comprei esse brincando de engenheiro faz tempo que eu tô querendo comprar esse brinquedinho aqui pra ele mas aqui no Guarujá é muito caro e aí eu vi que tem numerações gente tem o número 1 número 2 número 3 que o que diferencia é a quantidade de peças esse aqui vem 42 peças e pasmem no preço gente eu paguei 7,90 nesse daqui um outro item que eu comprei gente é esse pano que tá aqui atrás de mim ele é um pano eu não sei o nome se eu lembrar o nome eu vou deixar aqui na legenda pra vocês eu comprei esse pano pra fazer fundo de vídeo pra fazer fundo de foto pra ficar um fundo mais bonito e mais profissional comprei um metro e custou 17,90 esse foi no shopping dos panos eu vou deixar o nome da loja aqui pra vocês porque eu tenho a sacola ainda e aí o último item que eu vou mostrar pra vocês foi esse ralador multiuso eu ganhei de uma amiga da Simone beijo Simone se você estiver vendo sua viada obrigada viu ele é um ralador ele faz sabe aqueles espaguete de abobrinha ele faz ele faz também de cenoura é bem legal e ainda vem com um amolador de faca tanto pode usar aqui como pode usar aqui e aqui a gente usa pra amolar faca tá a caixinha é essa daqui ralador multiuso tampa com fixador pra alimentos ideal pra saladas guarnições cenouras e pepinos aí que vem dizendo aqui gente fácil e prático basta posicionar o vegetal legal gente esse aqui custou 15 reais mas eu ganhei de presente da minha amiga como eu já falei é isso bom meus amores então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o joinha comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo se você gosta de na 25 deixa aqui abaixo também dicas de loja na 25 de março eu sei que tem algumas lojas pra quem não mora de São Paulo pra quem não mora nem próximo de São Paulo tem algumas lojas que fazem entrega tá então se você sabe de alguma deixa aqui abaixo que eu vou ficar muito feliz eu tenho certeza que as outras meninas estão bem bom gente então é isso beijo beijo até o próximo vídeo tchau